Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje é terça-feira, vou começar mais um Diário da Dieta pra vocês. Hoje, gente, eu vou confessar pra vocês que eu estou um pouco meia pra baixo, né, com vontade de não fazer nada, 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 mas vou fazer. Com a força de Jesus, eu irei fazer, gente. Ó, agora é 8h35, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. 8h35 da manhã, eu já acordei, já tomei o banho, já dei um jeito no rosto, só assim pra me animar, menina, só assim. Hoje, gente, eu estou de folga, só que hoje eu quero preparar minhas refeições, tá bom? Vou convidar vocês a passar o dia comigo aí no Diário da Dieta, né, vamos ver se amanhã eu me peço. Hoje eu não tive coragem de subir na balança, quem sabe amanhã, vamos ver, né? Eu quero perguntar uma coisa pra vocês, meninas. Eu tava refletindo sobre tudo, Diário da Dieta, sobre a dieta, sobre as marmitas, né, que eu estou me alimentando com as marmitas, tem dias que não tem, tem dias que tem. Aí eu parei pra refletir, esse processo desse ano todo, que foi um ano, gente, que graças a Deus foi um ano bem tranquilo, eu não tive muita instabilidade na minha vida, né? Foi um dia, assim, foi um ano que eu consegui, assim, realmente passar um ano, eu não tô falando, não acabou o ano ainda, mas, assim, até agora, eu consegui, assim, parar pra ver a minha vida, né? Porque os anos anteriores eu tive mudança, eu me mudei pra essa casa, eu tive problemas no casamento, eu tive oscilações, né, sobre a respeito da igreja, algumas coisas que me deixaram meio instáveis. E esse ano não, esse ano vem sendo um ano bem, que eu sou parando mesmo pra refletir sobre tudo, e tenho esse tempo sem ter, sabe, surpresas, grandes surpresas, graças a Deus, né, glória a Deus. E aí eu, né, nesse mês de setembro, eu parei pra pensar, né, se eu mais errei ou acertei na minha vida. E, realmente, eu estou acertando mais, assim, no meu ver, eu sei que não mudou nada no meu físico, não mudou nada nas minhas roupas, talvez eu mudou um pouco nas roupas, né, eu perdi um pouco de medida, sim. Mas, na minha alimentação, eu acho que eu tô me cuidando mais, eu estou, sabe, assim, mais preocupada com a minha saúde e me exercitar ainda mais. Eu sempre fiz caminhada, sempre fiz, mas nunca tive, assim, uma estabilidade, sabe, por muito tempo. E, esse ano, eu acredito que eu mais acertei do que errei. O foco é acertar muito mais do que eu acertei até agora, né, fazendo exercício físico todos os dias, me alimentando saudável todos os dias. Mas, ainda, né, estou nesse processo de chegar até aqui, não consegui dar essa revolução na minha vida. Mas, estou no processo e eu estou muito feliz por isso. O Máximozinho, ele não dormiu direito essa noite. Olha como é que ele tá, gente. Normalmente, esse cachorro é um espuleta, ele já era pra estar aqui no pé. E ele tá jogado no chão. Tá tão caro, gente, o pão integral. Esse pacote aqui foi R$ 8,00 e é o mais simplesinho, viu, sem grão, sem nada, só é o pão integral. Os outros são 12, 10, tá difícil de achar um pão integral barato. Então, eu comprei esse mesmo, viu, gente. Tchau. 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 e meia até agora sem dormir e eu tô tentando vencer aqui o cansaço, né? Bora lá continuar essas marmitas e uma dica bem legal, gente é colocar o alho na água pra descascar gente, descasca super rápido, viu? é sério, já descasquei um montão aqui vou picar meu alho, minha cebola nesse triturador aqui que é maravilhoso pra já colocar na carne, no arroz em tudo sip your chai, you got nothing to hide yeah, your future's so bright so just smile like there's no one watching early morning on a Saturday wake up, it's time to get it started no one's gonna get in your way no one's gonna leave you brokenhearted you don't need nobody else everyone knows you're doing well so well yeah not a worry in the world aqui já estou fazendo o meu franguinho eu gosto de dar uma fritadinha nele assim, ó sem nada eu não vou colocar óleo nenhum nesse frango, viu gente? vai ser frito com o próprio a própria gordura do frango, tá? e mais os temperinhos que eu vou acrescentar esse aqui vai ser um estrogonofe aqui galera comprei essa couvinha aqui super prática já coloquei minha frigideira pra esquentar vou refogar ela com alho cebola pimenta do reino e sal que delícia só quero dizer pra vocês que hoje tá sendo super rápido fazer essas marmitinhas apesar de que o fogão já tá uma bagunça mas eu só vou limpar depois que terminar tudo que as minhas marmitinhas tiveram todas dentro das vasilhas olha o arrozinho tá já cozinhando franguito também já tá quase pronto menina quanta fumaça que exagero aí depois é só colocar creme de leite vou colocar milho verde também vou colocar eu tenho uma latinha aqui ó de ervilha e tenho uma latinha também de milho verde vou colocar tudo no estrogonofe vai ficar uma delícia e a carninha moída olha aqui a situação aí depois eu só vou fazer gente essa abobrinha refogadinha essa batata doce vou fazer cozida picadinha essa batata aqui eu vou fazer na e-fryer e esse tomate aqui é pra deixar pra fazer salada e aí Aqui, viu meninas? Eu não peso marmita não, tá? Nem tenho aquela balança Eu divido aqui essa marmitinha Aquela de 500ml Igual aquela ali que eu tenho ali Aí eu divido em três Coloco uma porçãozinha de arroz Uma porção de Proteína, né? Que no caso é o frango E um legumes, tá bom? E vai ser assim todas Umas eu vou colocar carne moída Outras eu vou colocar frango E outras eu vou colocar Linguiça que eu também tô fazendo aqui na fria Ai, o que foi, Massimozinho? O que você quer? Ó, tô fazendo Um pouquinho de linguiça também E talvez Eu vou fazer essa batata doce Ainda não sei Mãe, tá bom? Mãe, tá bom? Mãe, tá bom? Música Gente, vou parar aqui para mostrar O meu arroz, como ficou soltinho Eu comprei daquele arroz integral Prato fino E eu gostei dele, sabe? Eu sempre compro aquele de lentilha Se vocês viram nos outros vídeos Sempre eu compro aquele com lentilha Sete grãos, né? Multigrãos É, sete grãos Mas esse daqui, gente, eu gostei também Para variar um pouquinho, né? No arroz integral Eu gosto de comer arroz integral Porque tem bastante fibra E eu vou no banheiro horrores Horrores Vamos terminar de montar essas marmitas aqui Música 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 Gente, eu vou... Eu quero já fazer todas essas marmitas Vou deixar tudo lá na geladeira Para dar para a semana que vem também Aí semana que vem eu não preciso cozinhar Só na próxima semana Que vai ser a semana de compra do mês Aí eu já faço mais um tantão Então eu vou cozinhar a batata doce Para complementar esse arroz Né? Ela já está quase pronta aqui E eu vou fazer também um legumes Que eu tenho aqui, ó Aqui, ó Os legumes aqui Vou fazer ele com temperinho refogadinho E é isso, gente Para complementar aquele arroz lá E deixar a nossa marmita Bem, 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 bem gostosa E eu amo esse legume, gente Essas seletinhas assim Congeladas Todo mês que eu vou fazer compra Eu pego um pacotinho Deixa eu mostrar para vocês, gente O meu leguminho cozido Ele estava congelado, né? Porque eu não estava na intenção De fazer esse legumes, não Mas acabei fazendo, né? E aqui eu só coloquei sal Pimenta do reino E só E um pouco de azeite, só Tá? Estou derretendo ele aqui Mexendo aos pouquinhos E olha como que ele é lindo, gente A cor dele Olha Eu adoro esses legumes cozidos Adoro Aqui Esse legume cozido Dá para comer ele até Assim, só os legumes E uma carne Fica uma delícia, né, gente? Eu sei que é Isso daqui é só um complemento, né, gente? Porque a minha marmita aqui, ó A maioria Foi todas Todas saudáveis Nada de conservante Tudo comida da terra Comida de verdade, né? A única coisa que foi congelado mesmo Foi o brócolis E olha Está desse fogão Mas eu vou limpar, gente Ainda hoje Se Deus quiser Aqui, ó Já a minha batata doce Já está pronta, ó Eu cortei ela assim Gente, sabe com que Fica bom essa batata doce Com... Ah, não vou nem falar Vou falar assim Aquele requeijão, sabe? Pode ser aquele requeijão light Da Tirolex Tirolax Pode qualquer requeijão light Nossa, fica muito bom Eu já comi Ai, que delícia que fica, gente O Catópolis Vamos terminar de cozinha aqui Terminar essas marmitas Porque a pessoa aqui Está tão cansada E não sabe mais nem o que está falando Dizinho Música 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 Vamos ver aqui, ó Aqui, ó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22 marli. Ainda sobrou um tanto aqui, ó Guardar, né? Pra próxima Próximo cardápio Próximo cardápio eu quero fazer mais elaborado, gente Pra vocês, né? Que hoje eu tô de folga, né? Então, nessa hora já é pra eu estar no meu plantão, né? Eu entre as 18 Agora é 18 e 13 Gente, já era pra ter terminado essa barmita faz tempo Mas eu fui dormir, né? E deixa eu falar Eu falei pra vocês que eu ia ver a academia Não fui Vamos ver Eu não tô com pressa, não Porque essa semana não vai dar pra me fechar ainda, né? Ainda tô esperando entrar um dinheirinho aí pra mim, né? Mês que vem Aí sim eu fecho a academia Também eu não sei, né? Vou ver lá o valor A academia que eu quero fazer Ela é bem moderna Capaz dela ser um pouco cara Gente do céu Que olho horrível que eu estou Que visão linda, gente Olha Paisagem, né? Paisagem linda Então tem que ver o horário da aula Tem aula todos os dias, né? Porque senão não compensa pagar muito, né? A minha que eu pago aqui É um preço acessível É padrãozão, assim, né? De academia Que é 89, eu acho que é isso 89,90 Mas essa academia mais moderna Que tem um monte de perequetê É com certeza mais caro, né? Mas vamos ver Vamos ver, gente Que tem um monte de perequetê E olha que bonitinha que ficou, gente As marmitinhas no congelador Coube certinho, eu gostei dessas marmitas lá do açaí Que elas são larguinhas, né E a tampa dela encaixa bem Eu gostei, gente Ficou bem bonitinha na minha geladeira Parece até a marmita daquelas compradas, né Olha Então é isso, gente Agora só me resta terminar aqui, né Eu vou fazer aqui devagarzinho, né O Ed Carlos, meu marido, chegou Foi, levou o máximo pra passear Nem gravei pra vocês Ele chegou agora, devia ter gravado, né Ele chegou agora há pouco Mas é isso, gente Não deixe de clicar em gostei Se inscrever no canal se vocês ainda não for inscrito Ative o sininho de notificação Que vai ter vídeos aqui Um dia sim, um dia não Acho que eu posto assim Três vídeos por semana Tem vezes que eu posto na segunda Quarta e sexta Tem vezes que é na terça Quinta E sábado Não tem dia certo, gente Mas eu posto aí uns três vídeos por semana, tá Sempre tá chegando Um beijo Fiquem todos com Deus E tchau Tchau